Dislexia é o tema do quadro Viver Bem de hoje. Vamos falar sobre o transtorno que afeta habilidades de leitura e de linguagem e que pode prejudicar o desempenho acadêmico de crianças e adolescentes. Para entendermos mais sobre o assunto, quem conversa comigo esta noite é a psicóloga Patrícia Zanesco. Patrícia, boa noite, bem-vinda. Boa noite, muito obrigada pelo convite. Patrícia, para quem está em casa entender melhor, a gente sabe que o termo já tem sido mais divulgado, mais conhecido, mas ainda algumas pessoas não ouviram falar sobre dislexia. O que é a dislexia, Patrícia? A dislexia é um distúrbio genético e hereditário. Ela é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que isso quer dizer? Que os primeiros sintomas, os sinais, eles aparecem na infância. No caso da dislexia, vai aparecer mais pontualmente na idade de alfabetização, aonde vai aparecer e vai ficar mais evidente. A dislexia, ela é um transtorno específico da aprendizagem. Isso quer dizer que ela não tem outros comprometimentos sensoriais, motores ou do neurodesenvolvimento neurobiológico de funções executivas, como é o caso de outros transtornos. Afeta a leitura, a escrita, a fluência e a compreensão de textos. Segundo a Sociedade Brasileira de Dislexia, nós temos uma prevalência de 0,5% a 17% de comprometimento da população mundial. É importante destacar também que a dislexia, ela não é um transtorno de inteligência. Ela pode acometer crianças, adolescentes e adultos de desenvolvimento de inteligência normal ou até superior. Quando a gente fala sobre as características ou sinais do transtorno da dislexia, algo que os pais possam identificar, tem algo que em casa, às vezes, incentivando a leitura, a escrita, fazer continhas em casa de matemática, algo que seja possível os pais perceberem que não está ok, que tem algum probleminha acontecendo? Tem, sim. E, aliás, a identificação desses sintomas precocemente é o que vai levar à melhor resolução final. É importante ressaltar que, desde que há formulação da linguagem, nós conseguimos identificar alguns sinais. Então, quando a criança começa a ter um repertório mais empobrecido, de poucas palavras, fazer muitas trocas, trocar as sílabas, demorar muito para compor frases longas, fazer trocas de letras, de números, que é o caso da disgrafia, ou, então, do raciocínio matemático, escrever trocando letras, ter uma pronúncia da leitura das palavras com entonação mais difícil ou muito lenta, são sintomas, sinais que os pais podem estar fazendo a detecção em casa. Também pode ser detectado na escola, no colégio? Com certeza e, geralmente, é onde acontece essa detecção. Eu sempre falo que a escola é um laboratório gigante, onde os professores têm uma amostra muito boa e lá os professores, eu sempre falo, os professores são mestres nisso. Tá certo. Estamos falando aqui que o transtorno acomete crianças, né? Mas é possível que esse diagnóstico seja tardio? Por exemplo, um adolescente, um jovem que não recebeu esse diagnóstico cedo, mas sempre percebeu uma dificuldade na aprendizagem. É possível que esse diagnóstico seja mais tardio? Sim, Carol. Infelizmente, nós temos ainda muitos casos que são diagnosticados na adolescência ou na vida adulta. É muito triste isso, porque os abalos emocionais e psicológicos, quando há detecção da dislexia, ou a falta de tratamento, que a gente sabe que tem mais evidências com a intervenção precoce, faz com que a pessoa desacredite de si, né? Então, os abalos, as crenças que a pessoa desenvolve sobre si são muito ruins, né? A dislexia, ela pode ser confundida com outros transtornos ou, muitas vezes, é considerada como apenas um abalo cognitivo das pessoas. É muito importante que, havendo uma dificuldade, se busque, né? Por especialistas e que se busque a identificação do diagnóstico. No caso da dislexia, Patrícia, também existem graus do transtorno leve, moderado, um transtorno que pode afetar ainda mais o desenvolvimento ou, então, a convivência social ou até no meio acadêmico mesmo, na escola, no colégio? Sim. Existem três graus, né? Que é leve, moderado e severo. Quando são casos severos, os três comprometimentos, eles vão afetar a vida acadêmica, o desenvolvimento acadêmico, né? Das crianças, adolescentes e adultos. E esse comprometimento é pela quantidade de ajuda substancial que a pessoa precisa. Então, a dislexia, ela pode ser visual, pode ser auditiva ou pode ser mista. Isso é um fator bem importante para vocês saberem, né? O diagnóstico, a gente sempre fala que ele não é o fim, ele é o caminho. Então, é importante a gente identificar quais são os comprometimentos para que você tenha a intervenção, a reabilitação necessária. Quando a gente fala da dislexia, o tratamento, o acompanhamento é feito por uma equipe multidisciplinar. São vários profissionais que podem auxiliar essa criança, esse adolescente ou quem sabe até esse adulto, né? Qual que é o papel do psicólogo nesse acompanhamento todo, Patrícia? Então, a equipe multidisciplinar, ela precisa ser composta por fonoaudiólogo, pelo neuropediatra, por psicopedagogo, por psicólogo ou neuropsicólogo. O fonoaudiólogo, ele tem um papel fundamental e crucial na identificação do diagnóstico diferencial. Muitas crianças, adolescentes e adultos são acometidos pelas vias auditivas. É necessário se fazer a reabilitação auditiva do processamento. Pode haver comprometimento no processamento, pode ser no processamento central ou no processamento auditivo central. A reabilitação acontece pelos fonoaudiólogos. Já o psicólogo tem dois papéis de extrema importância. Nós também atuamos na reabilitação, na habilitação, através de treinos, de processos cognitivos e de estruturação da aprendizagem. E também atuamos nos processos emocionais, processos emocionais e psicológicos. Nós sabemos que mesmo crianças bem pequenininhas conseguem perceber as suas dificuldades e lá na escola vão se comparar com os coleguinhas e ver as suas limitações. E vão estar desenvolvendo crenças ruins sobre si. E nós atuamos nesse sentido, de ajudar nesse enfrentamento, de restabelecer esses processos de aprendizagem e auxiliar a criança a voltar a acreditar em si mesmo. Então, para quem está em casa nos acompanhando, se por acaso o seu filho ou então um familiar recebeu o diagnóstico de dislexia, é importante nós falarmos aqui que não existe cura, mas sim o tratamento. Por isso, hoje a Patrícia é a nossa convidada justamente para falar sobre a possibilidade do tratamento que tem se tornado mais acessível. E aí, assim, com esse acompanhamento, Patrícia, a convivência, o desenvolvimento em sala de aula, na vida acadêmica posterior aí do adulto, pode ser considerado normal? Pode sim, Carol. Pode sim. Por isso é muito importante a identificação dos sinais precoces e da intervenção precoce. É muito importante que se busque esse acompanhamento multiprofissional. E eu destaco aqui também um papel muito importante dentro desse processo de intervenção que há dos pais e a dos professores. Nós sabemos que na interação com as crianças, nós estamos ajudando a formar a sua personalidade. Quando a criança tem dificuldades, tem limitações, o nosso papel se torna ainda mais importante enquanto pais, enquanto professores. Porque nós estamos moldando a imagem que ela tem de si. Então, quando nós ressaltamos as suas dificuldades, isso tende a crescer. Porém, quando nós ressaltamos os pontos fortes, aquilo que a criança tem de bom, aquilo que ela tem capacidade, nós vamos ajudar ela no enfrentamento daquelas dificuldades que elas têm. O tratamento, ele é de extrema importância. É muito importante que a família ader, acompanhe, acompanhe em casa, auxilie a criança em casa também. E com certeza ela poderá ter uma qualidade de vida. Tá certo. Então, hoje o tema do nosso quadro foi dislexia. A entrevistada foi a psicóloga Patrícia Zanesco, que explicou um pouquinho mais pra gente sobre esse transtorno. compreendemos que não existe cura, mas existe tratamento. E falarmos sobre o assunto, trazermos informações, é sempre muito importante. Por isso eu agradeço, Patrícia, a sua presença e os esclarecimentos. Com certeza. Muito obrigada, Carol, pelo convite. Música 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 Música